O que foi que os discípulos perguntaram para Jesus? Eu sei que alguns de nós ficaremos surpresos nesse momento. Eles perguntam quando acontecerá a destruição do templo e qual o sinal da sua vinda. Isso é o que aparece aqui no versículo 3. Veja, os discípulos aqui não estão perguntando quais seriam os sinais, mas eles estão perguntando qual o sinal. Eles não fazem uma pergunta nas quais os sinais aparecem no plural, mas aparecem no singular. Eles questionaram qual será o sinal do fim. O sinal do fim. Em resposta, então, aos discípulos, perceba, Jesus nunca fala sobre os sinais, como hoje nós nos preocupamos frequentemente. Nós procuramos sempre os sinais. E aqui fica claro, os sinais não são o foco de Jesus. Foi isso que Jesus tentou explicar para os discípulos. Então, em resposta aqui, ele diz no versículo 15, Quando, pois, virdes, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a sua fuga, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Veja aqui, Jesus agora está se referindo à profecia em Daniel sobre a abominação dozeladora. Nós não temos aqui tempo para explicar a fundo, mas Jesus tinha em mente a conhecida profecia das setenta semanas de Daniel no capítulo 9, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Jesus aqui, ele deixa bem claro que a abominação desoladora, ela viria sobre Jerusalém, e a cidade de Jerusalém seria, então, destruída. Infelizmente, alguns adventistas aqui tomam a interpretação futurista sobre a fuga, para que não acontecesse no sábado, como sendo lá no futuro. E alguns gostam de pegar esse texto falando lá na frente de uma lei dominical. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs da igreja adventista, aqui, o texto de Jesus não é sobre a lei dominical. Ele é claramente sobre a destruição de Jerusalém. E como é que nós sabemos disso? Nós já mencionamos também que Lucas registra esse mesmo discurso de Jesus, um paralelo. E como Lucas escreveu para os gentios, e os gentios não eram tão familiarizados com a linguagem do Antigo Testamento, as profecias, em contraste com Mateus, que na realidade tem o seu foco em judeus, Lucas interpreta as palavras de Jesus, e no capítulo 21, no versículo 20, Lucas não menciona a abominação desoladora. Lucas menciona, Então, isso é sobre a destruição de Jerusalém. Isso é sobre a destruição de Jerusalém. Então, os discípulos queriam saber e perguntavam, Quando isso vai acontecer? Qual que é o sinal da sua vinda, o fim dos tempos? Então, Jesus responde, Quando você ver o exército, você saberá. Quando você ver a abominação desoladora no lugar santo, você saberá que é o fim do templo, não o fim do tempo. E aqui nós vemos, especialmente no versículo 29, aquele descreve o tempo do fim e a sua vinda como eventos diferentes da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Portanto, Jesus responde a pergunta agora de uma forma dupla. Ele fala da cidade, mas também fala dos eventos que têm a ver com o tempo do fim. Jesus aqui também marca as duas fases deste tempo do fim. Ele diz, após a tribulação desse período, o período medieval, algumas coisas sobrenaturais, vejam no versículo 9, nós não vamos aqui reler, mas Jesus deixa muito claro. Jesus conecta ao sexto selo que aparece lá em Apocalipse, no capítulo 6. Jesus queria dizer aos discípulos que algo aconteceria que indicaria que a história do mundo estava entrando na sua fase final. Mas Jesus não deu os sinais. Ele disse, essas coisas vão acontecer. Então, o mundo estará, a partir de então, entrando na sua fase final, entrando no tempo do fim. Então, lembre-se, os discípulos perguntaram qual o sinal da sua vinda. E Jesus responde a eles, e ele diz aqui no versículo 30, Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a descrição que Jesus faz. Eles haviam perguntado para Jesus, Jesus, qual o sinal da sua vinda? E o que Jesus responde aqui para eles? O sinal vai ser quando virdes o sinal no céu. Mas vocês não saberão antes disso aqui. Então, para Jesus, o sinal seria o sinal da sua vinda no céu. Queridos irmãos, queridas irmãs, tantas vezes, eu já me perguntei se nós não estamos aqui na igreja de mentista às vezes com o foco errado. Estamos olhando demais para os eventos para que nós possamos determinar quando Jesus virá de acordo com os eventos. mas Jesus aqui, ele nunca fez isso. Ele disse claramente aos discípulos, o sinal virá e vocês verão quando eu estiver vindo nas nuvens do céu. A propósito aqui, Ellen White deixa isso muito claro. Como na visão, ela estava, em uma das suas visões, vendo a vinda de Cristo, então ela vê, ela olha em direção ao oriente, ela vê uma pequena nuvem aparecendo no céu. e ela sabia que era esse o sinal da vinda de Cristo. Queridos amigos, queridos irmãos, esse é o sinal. Esse é o sinal. Quando ele vier, nós saberemos. Quando você ver, você então saberá que eles... que eles... que eles...